Tem alguma estimativa de quantos projetos poderiam ser incluídos no programa ao longo desses 10 anos, ou alguma meta ano a ano? Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente, por favor. Obrigado. É para me responder um a um? Bom, primeiro o seguinte, o que ocorreu aqui hoje foi a assinatura de um decreto, que foi assinado aqui pela presidente, criando o Programa Nacional de Plataforma e Conhecimento. Segundo, as experiências internacionais mostram, e nós estamos conscientes disso, que a construção de uma plataforma tem que ser feita com cuidado. Isso são questões estruturais, não conjunturais. Não se transforma ciência em tecnologia e em produção de forma direta. Tem que haver todas as adaptações. Então, nós vamos discutir agora com os ministérios temáticos, com a comunidade científica, com as empresas, cada área de produção que possa ser implementada em uma plataforma. Essas plataformas, como foi mencionado aqui no documento que foi distribuído, elas têm que passar por um rigoroso processo de seleção, um processo de avaliação, de contratação e de implementação. Isso é algo que não se faz em poucos meses. As experiências internacionais mostram que uma plataforma, depende da natureza da plataforma, custa entre 100 e 200 milhões de dólares por ano. Esses são alguns padrões de referência internacional. Vai variar. Depende do que a gente já tem de base científica, de base laboratorial, de base empresarial. O que o governo vai fazer, tem duas naturezas de investimento. Um é o fomento, que você tem que dar à área de pesquisa. Você não empresta dinheiro para pesquisadores e nem para as universidades. Você dá fomento via CAPES, NPQ, etc. E a outra coisa é financiamento às empresas. A parte do financiamento das empresas, se você observar, só o Inova Empresa aprovou, aprovou em um ano e pouco, 32 bilhões. As plataformas do conhecimento poderão encampar todo esse projeto, porque o Inova Empresa é um financiamento à empresa para inovar. Ela não está conectada com o lado científico. A plataforma é uma tendência de integrar o lado científico com o lado produtivo. Então, de financiamento, acho que não terá dificuldade, porque tem as instituições de financiamento do Brasil. Do ponto de vista do fomento, tem que ser avaliado e mensurado cada uma das plataformas. Por exemplo, nós acabamos de lançar um novo edital para os INCTs, 641 milhões. O INCT é um apoio à pesquisa científica, não tem nenhuma vinculação obrigatória com a empresa. Nada impede, tudo indica, que vários desses INCTs vão se transformar em um parceiro empresarial, em uma plataforma. Então, tudo isso tem que ser construído. Você pergunta quantos projetos. Nós não sabemos exatamente. Nós tivemos um cenário de dez grandes áreas que vamos selecionar os projetos dentro delas. Hoje, por exemplo, eu estive conversando com os empresários sobre a área de saúde. Já existe muito avanço na área de saúde no Brasil. E a gente pode exatamente identificar, com base no conhecimento empresarial e na capacidade da pesquisa, de ver que medicamentos o Brasil pode produzir. Eu tenho ouvido que há hoje uma mudança no cenário da produção de medicamentos no mundo, migrando cada vez mais da base de quimofármicos para biofármacos. A área de biofármicos é uma área que o Brasil tem um grande potencial e já tem empresas avançando nisso. Então, nós temos que identificar que medicamentos a gente teria prioridade de produção, tem base empresarial, tem conhecimento científico. A mesma coisa com vacinas. Tem várias enfermidades ou várias doenças em que é necessário desenvolver vacina. O caso da dengue, por exemplo, e já existe muita pesquisa avançada sobre a questão da dengue no Brasil, mas não tem conexão entre pesquisa científica e base empresarial. Tem institutos. A Fiocruz, que é um grande instituto, produz vacina, o Butantan e várias outras. Então, nós temos que chamar a comunidade e construir isso de uma maneira criteriosa e vagarosa. Isso não pode ser coisa de atropelo. A definição de uma plataforma, uma licitação pública, nós temos que fazer uma porta aberta. E isso aí quem tem que fazer são quem? É o CNPq, a CAPS, o BNDES, a FINEP ou em conjunto. Isso é algo que não se faz em poucos meses. E o tamanho do programa vai depender da disponibilidade de recursos. Não tem necessidade de liberação imediata de recursos, porque não tem nenhuma plataforma que vai começar a funcionar este ano. As plataformas começam com uma determinada escala, tem que ter um cronograma. Nós temos uma ordem de grandeza, que as plataformas deveriam ter da ordem de 2 bilhões de reais por ano, uma estimativa preliminar. Sendo que no primeiro ano de implementação das plataformas, que seria 2015, você não terá essa demanda. Tem alguns setores que já estão mais maduros. É o caso da indústria aeronáutica. Você já tem uma grande empresa constituída, que é a Embraer. Você tem uma instituição de pesquisa consolidada, que é o ITA e o CTA. Você tem várias outras instituições acadêmicas trabalhando na área de engenharia aeronáutica. E você já tem, a Embraer tem mais de 4 mil engenheiros trabalhando nela. Então, se for definir isso como uma prioridade, é fácil fazer. Vou te dar outro exemplo. A gente pergunta, plataformas de petróleo, quanto por cento de uma plataforma você faz no Brasil? Barilho aí, 60, 70 por cento. Qual é a nossa capacidade de engenharia básica? É muito pequena. É possível desenvolver a capacidade de engenharia básica? É, você tem que pegar as escolas de engenharia mais qualificadas, são várias, você precisa das várias engenharias, as empresas de engenharia e fazer uma articulação dessas. Se você não domina o projeto, você não domina a tecnologia nunca. Você sempre está fazendo aquilo que outro projetou para você. Então, são coisas dessa natureza. Outras duas perguntas, se tem mais alguém querendo fazer pergunta. São duas. O senhor falou, eu entendi direito, são 2 milhões ou 2 bilhões? Bilhões. E a segunda é, como é que o governo lança um plano para 2015? Esse é um ano eleitoral, ano que vem, vamos supor, é um outro governo. Eu queria que o senhor explicasse assim, como traçar hoje metas para um próximo governo que se inicia no próximo ano? Como garantir que o próximo governo dará continuidade a esse projeto? Obrigado. Essas questões são estruturais, elas não são partidárias. Eu tenho tido a oportunidade de ir à Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e da Câmara dos Deputados, onde, eu tive na Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados, onde os deputados de vários partidos falaram, não, nós não temos divergência partidária com relação a isso, o novo Código da área de Ciência e Tecnologia. Um projeto dessa natureza só pode ser um projeto pensado para o Estado brasileiro, não é uma plataforma de governo de curto prazo, é algo estrutural, vendo o que o mundo está fazendo. E existem muitas pessoas envolvidas nisso, os empresários estão envolvidos, a comunidade acadêmica está envolvida. Você não chega e não destrói uma coisa dessa, porque ela, se ela for bem encaminhada, ela gera legitimidade. Está certo? Você, vou dar o exemplo, a grande expansão do sistema educacional brasileiro. Ninguém vai chegar e falar que agora acabou, nós vamos reduzir as vagas das universidades, porque isso não tem legitimidade política, qualquer que seja o governo, você voltar atrás. Então, esse é o meu entendimento. Eu sou ministro de Ciência e Tecnologia, portanto, sou uma pessoa totalmente comprometida com o governo, integralmente, mas eu sou um acadêmico, eu não sou filiado a nenhum partido político, eu venho de 40 anos de pesquisador dentro de uma universidade. Então, a presidenta me chamou com essa obrigação e eu estou pensando, procurando cumpri-la. Ministro, boa noite. Gabriela Faria, sou da Estúdio 10. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente direito o que é esse projeto, quais as áreas prioritárias e como serão selecionados os projetos. O projeto é, de uma forma simplificada, uma articulação de conhecimento científico com o sistema produtivo ou empresarial. É isso que constitui a plataforma. Base científica, que está seguramente liderada por mais de um cientista em uma instituição de pesquisa que pode coligar com outras e sistema empresarial de outro lado. Isso é a plataforma. O resto todo são as condicionantes, a governança geral, as instituições de fomento, de financiamento, etc. Mas quem vai fazer a plataforma são cientistas e empresas. Então, isso é a base da plataforma. As áreas prioritárias. Nós, no documento que foi distribuído aí, nós listamos dez grandes áreas, sendo que há um entendimento de que saúde, agricultura e energia são áreas de grande prioridade. A questão da saúde, eu acho que ela se explica por si mesmo. Ninguém nega a importância de melhorar as condições de saúde de um povo. O mundo inteiro faz esforço e pesquisa na área de saúde. A área de energia, a energia é hoje o maior paradigma científico e tecnológico do mundo. O mundo está buscando formas alternativas para a questão energética. O petróleo é algo que pode se esgotar em algum tempo. A energia nuclear também tem prós e contra. Então, hoje tem todo um desenvolvimento de pesquisas em alternativas energéticas. Então, eu, por toda a literatura que eu conheço, energia é um paradigma científico e tecnológico no mundo inteiro. Quem analisa a evolução do sistema energético sabe. E a agricultura não só é a base de sobrevivência de um povo, todo mundo tem que comer para sobreviver, como é uma potencialidade extraordinária de um país como o Brasil. O Brasil tem terra, tem recursos naturais, tem competência. E há todos os avanços hoje em uma agricultura moderna, seja o uso da biotecnologia na agricultura, seja a modernização da agricultura, o chamado agricultura inteligente. É um grande potencial para o Brasil. Então, nós temos que identificar dentro de cada uma dessas áreas quais os projetos prioritários. Não dá para varrer tudo, não dá para fazer tudo. Tem que, por exemplo, na área de saúde. Quais os medicamentos o Brasil tem prioridade para produzir, tem competência para produzir, científica e empresarial. Na área de vacinas, o que a gente tem que dar ênfase, dar prioridade? Muitas pesquisas, você não tem garantido o resultado. Isso é a natureza da pesquisa aqui, em qualquer lugar do mundo. Por isso que a gente tem que pôr base empresarial do outro lado. E aí, sucessivamente, a aeronáutica, que eu já mencionei, que é um grande potencial, a manufatura avançada. Hoje, todos os países do mundo estão tentando modernizar suas manufaturas, através de robótica, chamada manufatura digital, dos exemplos que eu dei. Inclusive, uma grande plataforma montada em Chicago é o chamado Digital Manufacturing Design, que é tentar modernizar o setor industrial daqueles países. Então, vai por aí afora. Ministro, boa noite. Rafael, do Estadão. O programa Ciências Sem Fronteiras é um esforço conjunto da pasta do senhor, Ministério de Ciência e Tecnologia, com o MEC. Eu queria repercutir com o senhor esse número, que acabou de ser anunciado pela presidente Dilma, de 100 mil bolsas a serem concedidas de 2015 a 2018. Sim. É um número um pouquinho inferior ao da primeira etapa, que eram 101 mil bolsas. O fato da iniciativa privada não estar garantindo todas as bolsas comprometeu um pouco a expansão da meta? Não, nós vamos cumprir os 101 mil. O governo vai complementar o que faltar. E as empresas estão, hoje você viu a assinatura lá das empresas, estão ajudando também a complementar. Já foram concedidas até agora 83 mil e algumas bolsas, e vai haver uma nova rodada agora, e nós estamos convencidos que vamos completar 101 mil. Agora, por que o mesmo... 101 mil, porque aquilo foi uma conta que foi feita, somando a... Deu 101, porque foi feita uma conta com as manifestações empresariais de quantas bolsas eles iam dar. Então, somou 101 mil. Mas o padrão de reverência sempre foi 100 mil bolsas. 100 mil bolsas, para o tamanho do Brasil, eu acho que é um bom... É uma boa meta. Eu estou convencido que o Ciência Sem Fronteira, ele não só dá oportunidade aos estudantes de viver no exterior, cria um outro relâmpago à comunidade, e riga na volta desses estudantes do sistema acadêmico universitário, e abre o Brasil para o mundo. O mundo, como eu disse ali, está passando por uma profunda transformação na sua geografia econômica, na sua geografia política, de maneira que eu acho que esse é um programa muito importante para o Brasil, se você analisa o que está acontecendo com a Europa. A Europa tem uma mobilidade interna muito grande. Estados Unidos estão mandando dezenas de estudantes, milhares de estudantes para a Ásia. A Ásia hoje tem uma mobilidade estudantil entre elas muito grande. Um país com a dimensão do Brasil, que tem uma história de ser uma sociedade fechada, com baixo nível de escolaridade, eu acho que isso é uma mudança de paradigma para a internacionalização do país. Agora, ministro, na semana passada, a presidente lançou o Pronatec. Eu sei que são programas diferentes, estamos falando de públicos diferentes, mas no caso do Pronatec, por exemplo, aumentou de 8 milhões para 12 milhões a meta. Não acaba sendo uma meta canhada? Você repetir na segunda etapa de um programa praticamente um número até inferior de bolsas da primeira etapa? Você fala o ciência em fronteira? Isso. Não, eu acho que 100 mil bolsas por ano é um bom tamanho. Essa foi a intenção inicial. Eu acho que está funcionando muito bem. Mudou, inclusive, o comportamento da juventude estudantil, eu venho de universidade, estou mais de 40 anos dando aula em uma universidade, foi muito positivo. Eu acho que 100 mil bolsas é uma meta arrojada, uma meta grande, que está sendo cumprida e que vai ter continuidade. Porque, por exemplo, esses programas estão sendo honrados por recurso público. Quando você pega as experiências, por exemplo, asiáticas, é muito comum que os estudantes vão para o exterior, mas mantidos pelas famílias. O senhor reiterou aqui o compromisso do governo federal em bancar as bolsas que eventualmente não forem concedidas pela iniciativa privada. O senhor tem um número atual de quantas bolsas que seriam concedidas pela iniciativa privada estão sendo bancadas pelo governo federal hoje? Tem algum número? Eu não tenho um número não, mas eu posso obter para você, posso te mandar, Danilo, nós podemos obter. É um número pequeno, porque a Petrobras, as agências reguladoras, todas elas, a Eletrobras, a Vale, todas essas mantiveram bolsa, a Febraban, apenas algumas empresas que haviam manifestado apoio ao programa, algumas não compareceram, e, portanto, a decisão é de completar essas bolsas que faltam. Mas eu posso te mandar o número, eu não tenho aqui agora, mas o meu assessor de imprensa pode obter esse número e mandar para você rapidamente. Ministro Paulo Vitor, da Agência Brasil, eu gostaria de saber, voltando ao programa de plataformas do conhecimento, eu queria saber, sim, dentro do ano de 2015, a gente já tem uma data para, e um setor, uma área para início da plataforma, por exemplo, em janeiro vai ser lançado, primeiro edital, algo nesse sentido. A outra pergunta é sobre esses exemplos que são citados aqui, dentro da área da saúde, por exemplo, o senhor também já falou, medicamentos, vacinas. Essas são plataformas que, obrigatoriamente, serão criadas, elas serão criadas a depender da demanda, esse comitê gestor que vai solicitar esse tipo de plataformas, ou elas serão criadas a partir de projetos desenvolvidos pelas próprias instituições de pesquisa, pelas próprias empresas? Não. A plataforma tem o seguinte governança, que está no decreto. Primeiro, tem um comitê gestor, que é um comitê que reúne simplesmente para dar o balanço. Agora, tem um comitê técnico, esse comitê técnico é presidido por mim, ministro da Ciência e Tecnologia, com a participação do Ministério da Educação, com o ministério, aqui onde está a CAPES, no meu ministério está o CNPq, com os ministérios setoriais. A gente vai conversar com as várias áreas, definir as plataformas. A plataforma é uma encomenda, é um edital público, que será, nós não definimos ainda a forma da publicação, mas seguramente será uma composição de uma agência de fomento com uma agência de financiamento. Por exemplo, o CNPq BNDES lança uma plataforma conjunta e vai identificar o que você precisa de suporte, a pesquisa científica, laboratórios, etc., que seria fomento e o que vai ser financiamento para as empresas. Nós não temos data, o programa foi aprovado hoje, nós agora vamos trabalhar para constituir as plataformas. Nada disso pode ser feito de forma assodada, isso tem que ser feito no mundo inteiro. A China demorou dois anos para definir 20 plataformas, mobilizando 2 mil pessoas, isso está num relatório do sistema de ciência e tecnologia da China. Então, nós temos que fazer a coisa com consistência, com calma, para que elas tenham resultados positivos e que a gente não tenha fracassos. Com base nisso, a gente pode dizer, então, que pode ou não haver uma plataforma no setor de saúde que englobe os equipamentos? Isso vai depender do que está sendo construído por vocês ainda? Ou, obrigatoriamente, esses exemplos aqui vão originar plataformas? Não, esses são exemplos que eles não vêm do abstrato. Nós discutimos já com os representantes da comunidade acadêmica, com os ministérios setoriais, tem especialistas trabalhando nisso. Então, é uma primeira aproximação. Agora, nós temos que aprovar. Inclusive, porque a ideia da plataforma, como está posta aqui, inclusive, na minha apresentação, você abre um edital e tem um conjunto de projetos. Você pode pré-qualificar os projetos, está certo? E não qualificar alguns dos pré-projetos. Aqueles que forem qualificados terão um tempo para trabalhar de forma mais detalhada e apresentar um projeto definitivo. só assim a gente vai ter consistência. Digamos que você abre uma licitação e aparece 100 projetos. Aí você dá um balanço e vê que vários deles, através de um julgamento preliminar, com base científica e empresarial, chega à conclusão que vários daqueles não têm consistência, não têm base. Então, aqueles não seriam pré-selecionados, está certo? E os que forem pré-selecionados terão tempo para ele detalhar o projeto. e apresentar. Aí você teria condições de fazer um julgamento mais criterioso, porque inclusive, o nosso entendimento é que as plataformas, a gente tem que inclusive trazer, poderemos trazer especialistas internacionais no julgamento dessas plataformas. E tem que ter um comitê de acompanhamento de cada uma, para saber se o desempenho está sendo feito de uma forma adequada ou não. E temos que ter a coragem de dizer o seguinte, plataforma não está andando, a gente vai ter que dar um jeito de interrompê-la. Ministro, boa noite. Pode ter alguns casos, pesquisa em qualquer lugar do mundo, tem muitas coisas que dão certo e muitas coisas não dão resultado concreto. Você pode chegar à conclusão, digamos, está tentando fazer uma vacina de dengue, é prioridade absoluta, porque a dengue está engraçada aí no Brasil. Eu espero que a vacina de dengue seja produzida. Mas você pode fazer um esforço e depois não chegar ao resultado que você necessita. Ou, enquanto você está fazendo isso, uma outra empresa, no exterior ou qualquer coisa, desenvolve a vacina, tem patente, vem aí e fala, não, a vacina de dengue já está sendo produzida para o tal laboratório, então, nós não temos mais condições de competição. Vamos ter que assumir isso de forma realística. Ministro, só algumas dúvidas, Flávia da Folha. É possível dizer que a primeira plataforma vai ser lançada em 2015? Eu espero, eu espero, nós estamos em junho, nós vamos continuar trabalhando e eu espero que ainda este ano a gente lança os primeiros editais de plataforma. E há uma estimativa de recursos totais para essas plataformas? Serão 20 plataformas? 20 é uma, foi dito aqui, 20 aqui é um cenário ideal. Elas não serão implementadas de forma simultânea. Os custos são diferenciados. Tem muitas plataformas que você já tem conhecimento científico sendo desenvolvido. Você não precisa ter muito custo adicional. Por exemplo, nós temos, nós acabamos uma rodada de 122 INCTs. Lançamos um novo edital agora de 641 milhões. vários grupos, e será um julgamento rigoroso, porque pode ser até 10 milhões cada INCT e, portanto, do ponto de vista linear, o número reduziria. Vai ser um julgamento muito rigoroso e está sendo previsto para ser feito o edital e depois o lançamento, é algo que vai demorar mais de seis meses. Pode ser que vários desses grupos já se constituam como base científica para fazer a interface com a base empresarial e desenvolver atividade produtiva. Os INCTs anteriores, vários deles já fizeram isso. Eu vou dar dois exemplos, claro. A vacina contra leishmoniose. Foi desenvolvida por um INCT da UFMG. Essa vacina já foi testada, comprovada, foi, ela foi transferida para o laboratório ERTAP, que já está produzindo, e nesse momento está sendo feito um credenciamento, uma busca de credenciamento na Europa, porque a Europa não tem vacina contra leishmoniose e tem a enfermidade, principalmente no Mediterrâneo. Então, são projetos dessa natureza, já passou nesse caso. Nós vamos ter outras experiências que aí você vai desenvolver já de forma conjunta. Mas no caso, por exemplo, só voltando então aqui a essa plataforma, vamos supor que seja a previsão então de lançar um edital financiado com a parceria aí da CNPQ e BNDES, um exemplo que o senhor falou, sobre a questão dos biofármacos. A partir do momento que você lança o edital, a expectativa é que quem vai aderir? Vai ser um laboratório X com o científico Y, já vai ter que participar com essa parceria? Quem é que vai participar do edital? É voltado a quem? É obrigatório que a proposta da plataforma venha com um consórcio estabelecido, um consórcio ou outra forma de associação entre a base científica e a base empresarial. Isso é obrigatório, vai ser condição, não é de tal, é de tal, que não vier assim não vai ser aceito. Tem que vir um laboratório dizendo, quero pesquisar a vacina da dengue com um cientista tal da instituição tal. É, e com a empresa que vai produzir. E aí esse fomento vai ser para desenvolvimento de laboratórios e a pesquisa, para desenvolver a pesquisa e por isso foram... Pode ser simultâneo. Você pode estar desenvolvendo a pesquisa, laboratórios e você pode estar na fase industrial, porque todo mundo sabe, eu não sou especialista na área, qualquer medicamento humano, animal, passa por várias fases de testes pré-clínicos, clínicos, onde você tem que avaliar o efeito da medicação, os efeitos colaterais. Foi dito aqui hoje pela presidenta e pelos empresários, nós temos todo um sistema de regulação que nós vamos ter que trabalhar sobre ele, porque tudo isso depende de algo, por exemplo, medicamento, tem que ter autorização da Anvisa, de outras instâncias. Nós divulgamos aqui na sexta-feira o projeto de lei do código genético, porque hoje é uma dificuldade enorme pesquisar na área da biodiversidade. Então, tem todas essas dificuldades que não são decisões administrativas, algumas delas dependem de lei. Então, tem dificuldades. Entendi. E qual é... Eu só não entendi ainda também qual é a diferença entre essa plataforma e os INCTs, que também precisam ser atrelados a empresas. Não, de jeito nenhum. Mas qual é a diferença? A diferença... O INCT é um grupo de pesquisa de uma universidade, ou de mais de uma. Não tem obrigatoriedade de ter empresa. Plataforma tem que ter grupo cientista de um lado e empresa do outro. A diferença é essa. E o INCT não tem obrigatoriedade de empresa. E só a última pergunta. Esses recursos que vão ser destinados a plataformas, eles estão sendo realocados? Ou seja, são recursos que hoje fazem parte de programas do Ministério ou, enfim, de outras partes, também estão participando dessa iniciativa e vão ser realocados? Ou são recursos adicionais? Não, deixa eu te falar. Primeiro, a parte de financiamento, a parte de financiamento, nós temos, inclusive, o Sol Inova Empresa já alocou, já contratou 18,5 bilhões e tem mais uns 14 bilhões aprovados que vão ser contratados. Isso aí é tudo vinculado ao PSI, inclusive aprovado agora pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado. Então, recursos de financiamento, isso faz parte de uma dinâmica dos órgãos de financiamento que têm os seus orçamentos permanentes. Os recursos de fomento à pesquisa, que eu não sei o tamanho de cada um, vai depender da natureza da plataforma, esses é que precisam de recursos ou através de remanejamento de recursos ou de recursos adicionais. O sucesso e o tamanho dessa plataforma vai depender da quantidade de dinheiro que o governo esteja disposto a colocar. Para isso que tem um comitê gestor, no qual participa o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento. Todo mundo que acompanha o orçamento sabe que até 30 de julho é a data que os ministérios têm para apresentar as suas propostas orçamentárias e 30 de agosto é a data que o Ministério do Planejamento tem para encaminhar ao Congresso a proposta orçamentária do ano que vem. Como nós não estamos, a plataforma não vai ter nenhum efeito sobre o orçamento de 2014. Nós não vamos ter nenhuma plataforma julgada e aprovada em 2014. Então, não tem efeito sobre o orçamento desse ano. Sobre o orçamento de 2015 vai depender da vontade política do governo por mais ou menos dinheiro. Obviamente, eu vou defender por dinheiro, porque eu sou o ministro da área que estou implementando as plataformas, não tiver dinheiro, não vai funcionar. Agora, uma coisa que precisa ficar clara é que a área de ciência, o grosso do recurso já é gasto. A manutenção da comunidade acadêmica universitária, os salários já são pagos, as universidades já estão estruturadas. Ou seja, nós já lançamos o edital universal, 200 milhões, lançamos o edital dos INCT, 645 milhões. Vamos lançar um novo edital de infraestrutura de grande porte compartilhada, que já está decidido entre o MEC e a FINEP. Então, nós temos que quantificar quanto de dinheiro adicional vai precisar. Ou tentar mobilizar a comunidade acadêmica para, cada vez mais, tentar transformar o seu conhecimento científico em conhecimento técnico, tecnológico e em base produtiva. Nós vivemos uma experiência, o Brasil foi um país com um governo autoritário. Eu fui professor de universidade durante esse período. Então, a comunidade científica estava muito separada da comunidade empresarial. Havia restrições ideológicas, políticas, etc. Isso está sendo superado no mundo inteiro e mesmo no Brasil. Então, as condições de constituir esses arranjos melhoraram radicalmente. Se fosse há 30 anos atrás, não seria possível. Cientista não queria saber de empresa. está certo? Então, esse é um cenário de mudança positivo. E o mundo está todo fazendo isto. Ou seja, nós não podemos perder as oportunidades. A bioeconomia, por exemplo, é uma das maiores fronteiras mundiais. O Brasil, com esse patrimônio natural que tem aí, nós não podemos perder a oportunidade agora. Nós não podemos desconhecer os critérios de sustentabilidade. Ministro, Lorena do Valor Econômico, só uma dúvida. Então, o que vocês estão criando são sistemas de inovação, essa união entre academia e empresariado. Só para entender, quando o senhor diz que o consórcio tem que ter um cientista, ele necessariamente é alguém que vem da academia. Não pode ser um cientista contratado pela empresa e que vai participar desse processo. Não necessariamente. Tem muitas instituições de pesquisa que não são universidades. O meu próprio ministério tem um Instituto de Pesquisa da Amazônia, com muitos cientistas, Instituto de Pesquisa Espaciais, etc. Então, não é obrigatório que seja de uma universidade. Mas, para quem conhece o Brasil, sabe que a comunidade científica está fundamentalmente vinculada às universidades, fundamentalmente vinculada às pós-graduações. Se a empresa já tem um cientista, é um projeto dela, pode ser até financiado, não é uma plataforma. Porque a ciência é o seguinte, quem vem de dentro das universidades, a maior fonte de pesquisa que um país tem são os seus estudantes. Estudante de pós-graduação é um pesquisador em tempo integral e muito barato. Ele vive com uma bolsa. Trabalha sábado, domingo, madrugada. Eu já fui orientador de tese de mais da conta. E os meus estudantes trabalharam a qualquer hora do dia ou da noite. É o projeto de vida deles, fazer uma tese direito. está certo? Ele ganhou uma bolsa. Às vezes, nem bolsa não tem. É em qualquer lugar do mundo. Portanto, as universidades têm que estar presentes. A pesquisa tem que renovar, ela tem que ter continuidade. Ela tem que ser renovada com os pesquisadores. E esse ambiente só a universidade tem. Onde é que estão... Só para falar um negócio, todos vocês que receberam a apresentação, não tem um desenho que é o arranjo, seu nome, para mostrar que em cada plataforma vai ter que ter uma empresa, um instituto de ciência, tecnologia para fazer pesquisa. Você recebeu? Vou te passar. Ou seja, o núcleo de uma plataforma é ciência de um lado e produção do outro. Se não for assim, não é plataforma. Pode ser até um grupo de pesquisa. O tônico da universidade está pesquisando. Nem todo mundo vai querer entrar em uma plataforma, tem condições. Ou pode ter empresa que está produzindo e não quer fazer essa conexão. A condição para ser uma plataforma é uma associação entre grupos de pesquisa e empresa. O senhor da agência de gestão CTI, só para finalizar essa questão das plataformas, o sistema implantado pela Embrapide, do modelo de produção que está sendo testado, seria uma incubadora desse processo. E a segunda pergunta, já que o senhor falou da questão da bioeconomia, um parecer do senhor sobre o projeto de acesso à biodiversidade. Se o senhor poderia falar alguma coisinha, por favor. Bom, o primeiro é o seguinte. Nós temos, por exemplo, a Embrapa, no setor agrário, que é uma instituição de pesquisa que deu um grande suporte à modernização da agricultura brasileira. A Embrapi é uma empresa brasileira de pesquisa industrial. O foco central da Embrapi é a modernização da manufatura, através de processos. Aí é muito mais uma assistência técnica, porque quando você entra dentro de uma atividade industrial, você vê que tem muitos estrangulamentos. Ela vai vir. E hoje, tudo é a chamada manufatura digital, impressão, em 3M, robótica, automação industrial. A Embrapi, a cara da Embrapi, ela tem, inclusive, inspirada no Instituto Fraunhofer, da Alemanha, que tem este modelo. Ou seja, a Embrapi vai articular base técnica, que pode estar nas universidades ou institutos de pesquisa, com as empresas para modernizar as empresas. Por exemplo, nós hoje assinamos três contratos. Um deles é com o Senai Sebratec da Bahia, que é um grupo hoje muito qualificado na área de robótica, automação industrial. E esse grupo pode ser levado para dentro das empresas para fazer modernização tecnológica dentro da empresa. Principalmente processos produtivos da manufatura. Manufatura, na nossa cabeça, é predominantemente aquilo que engloba todos os setores da metal mecânica, da elétrica e da eletrônica, que é o dominante na atividade industrial. E com relação à biodiversidade. Ou a regulamentação que tinha era uma medida provisória, que pela legislação da época virou permanente, no ano 2000, em que proíbe tudo. Um pesquisador brasileiro, do ponto de vista da legislação que tinha até então, se ele for no mato e apanhar uma folha para fazer pesquisa, sem autorização, ele é criminalizado. Isso é um troço absurdo. Então, o que esse projeto de lei está fazendo, o pesquisador não é obrigado a ter autorização, ele tem que fazer uma declaração que ele vai fazer a pesquisa. Isso aí vai incentivar a pesquisa sobre a biodiversidade brasileira, vai evitar a biopirataria, porque se você proíbe tudo, você começa a criar canais de fuga. E pode estimular o potencial de aproveitamento dessa biodiversidade. Principalmente do grande bioma amazônico brasileiro.